Boa noite, meu nome é Aguinaldo de Carvalho, eu sou formado em comunicação social, com pós-graduação de seguros, o nome da minha empresa é V15, corretora de seguros, e o meu projeto aqui no SEBRAE é a importância do seguro de vida para atletas amadores e profissionais. Inicialmente atuando na parte do futebol, voltado para duas vertentes. Primeiro, célula 1 são os alunos de base, das franquias das escolas que estão vindo de fora, PSG, Barcelona, Inter de Milão, a gente vai atuar nesse nicho inicialmente, e depois o seguro de vida para os atletas profissionais, que daí já é uma vertente, com a base a gente vai oferecer também, com a formação, o seguro para esses atletas. Qual é o grande apelo? O seguro tem um apelo social muito grande, se ocorre uma eventualidade hoje, como que uma escola vai direcionar para o pai que o filho sofreu um acidente, e não tinha nenhum seguro praticando uma atividade esportiva. Uma lesão, uma torção, o transporte de uma unidade para outra através dos campeonatos, ninguém tem essa modalidade de seguro hoje disponível. Nós temos um produto exclusivo do qual a gente está apresentando para a maioria dessas escolas. Qual é o nosso case de sucesso hoje? O nosso case de sucesso hoje, que nós acabamos de fechar essa semana, com a Inter Academy. A franquia da Inter de Milão que está aqui no Brasil, são 35 unidades e 2.800 alunos espalhados em todo o território nacional. Esse é o grande case que a gente vem apresentando para as outras unidades também. É lógico que a gente sofre algumas dificuldades, porque se falar de seguro, ninguém acorda com vontade de comprar um seguro de vida. Então a gente apresenta uma série de artifícios para que essa pessoa, os empresários principalmente, possam ter essa visão e adquirir esse nosso produto que vem ganhando destaque. E qual é o outro apelo social muito grande também? Preservar o grande patrimônio, que são os alunos dessas escolas, através do seguro de vida. Morte acidental, invalidez e despesas médios hospitalares, que é um produto no qual se ocorrer a humanitaridade, o funcionário da escola consegue levar o aluno até uma unidade e realizar um tratamento de lesão, tratamento de buchação, com todo o respaldo através desse seguro. Por que surgiu essa ideia? Não surgiu do futebol. Recentemente nós tivemos o caso da Laís, que foi uma atleta paraolímpica, que sofreu uma lesão muito grande. Em função disso, o seguro começou a ganhar uma grande proporção. No caso específico dela, o que ocorreu? A pólice dela é pequena, algo em torno de 100 mil reais. O Bradesco assumiu toda a despesa e daí nós tivemos a ideia de proporcionar e seguir mais uma dessas linhas, mas só que uma atitude maior, voltada para segmentos que não têm essa disponibilidade, que seria especificamente futebol. Então a gente vai começar pelo futebol e expandir para as outras atividades também, voltar às atividades esportes. Perfeito? E qual é o nosso objetivo para isso? O que a gente tem que conquistar para isso acontecer? Temos que ter um investimento inicial e a gente tem a ideia de ter esse investimento inicial algo em torno de 30 mil por mês, para que a gente possa ter uma estrutura, ter uma equipe e divulgar cada vez mais esse produto. Eu cheguei no curso bem tímido, porque eu havia praticado com frequência poder falar em público. Isso me ajudou muito. Eu saio com uma bagagem muito grande, com uma experiência bem maior e bem mais extrovertido, né? Que é o objetivo que a gente tem de enfrentar as reuniões ao longo dos dias, dos meses, enfim. Eu fico mais seguro. O Impedimento é um programa mais voltado para os projetos que estão em uma fase muito inicial. A gente fala muito da parte de problema-solução. Então a gente começa a focar muito os empreendedores a olharem muito mais para o aspecto do problema, a entender todas as restrições, todos os limites que definem esse problema, para depois que eles tiverem um entendimento complexo, fazerem um reenquadramento das hipóteses de soluções que eles tinham. O pessoal evoluiu bastante, eles chegaram com muitas ideias pré-definidas. A gente percebeu que eles evoluíram, porque eles começaram a mudar a proposta de valor do negócio deles ao longo do processo. Então eu acredito que tenha sido bastante rico nesse desenvolvimento deles, num período bastante curto, foram de cinco semanas. Então agora eles tendo uma visão um pouco mais completa, a gente fala muito para eles saírem, é um termo que a gente fala de sair do prédio e ir para o mercado, para fazer essas verificações. Então agora eles têm uma visão completa do plano de negócio deles, de uma forma muito holística, mas tudo aquilo lá são hipóteses. Então a gente orienta agora os empreendedores a irem para o mercado, validar cada um dos pontos, para aí assim eles começarem a ter esses novos ciclos de interações. Legenda Adriana Zanotto